Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem-vindos no canal Faso Xtreme, nesse vídeo aqui, queria trazer uma reflexão aqui sobre o que pode ser o fim da importação no Brasil, pois agora querem taxar tudo, botar taxas absurdas agora pra gente, né, infelizmente pra nós os que, o povo brasileiro só resta taxa, taxa, taxa e tomar no caneco, depois da vinheta vou falar tudo o que eu penso. Engraçado né, são 5 milhões para artistas na Lei Rouanet, alguns vai sair pegando 5 milhões, 10 milhões e olha lá, e para o povo brasileiro, o reajuste do salário mínimo foi de 18 reais, quer dizer brasileiro, o povo brasileiro, quem trabalha, se esforço para botar seu ganha-pão, ganha-pão, para botar comida dentro de casa, tomou no caneco, bonito né. Aí tem o que? Influências aí, tipo o Bostolo Neto, que um endeusador de coisas erradas né, porque além de ele apoiar uma coisa errada dessas aí, que é o que tá acontecendo, ele defende por unhas e dentes, ele ainda faz o que? Ainda ele é apoiador e defensor da Blaze, que é aquela casa de apostas e cassinos online, que meteu o golpe em muita gente aí, até hoje tá metendo o golpe né, até hoje não foi derrubado ainda, e o que eu acho engraçado é que o YouTube em si, na regra dele lá, nas regras, nas causas lá, é proibido isso aí lá, tá escrito lá, nas causas lá, e fazer coisa de coisa de apostas desse tipo aí, é proibido, o canal de Felipe Neto e de muitos aí até hoje tá no ar aí, sem tomar uma suspensão, sem ser derrubado. Agora se fosse eu, você que tá me assistindo aí, e outros pequeno, canal pequeno, outro qualquer que estivesse fazendo isso, ou o cara lá, o Contente, quando ele lançou os negócios dele, ele errou em algumas propagandas ali, mas se fosse ele naquela, antes daquela confusão de botar casa de Prost e bordel, se ele tivesse botado da Blaze naquela época, o canal dele também tinha caído. Agora porque tem Felipe Netinho, John Vloguinho, Peter Jordan, Flo, não, que foi o cara que falou, Igor, quando percebeu que o negócio era ruim, ele cancelou o contrato. Igor, parabéns, viu, cara? Pra assistir o vídeo de você explicando, você é o cara. Peter Jordan, você também foi o cara que, pelo menos, você se pronunciou junto com esse Michael Kirsten, vocês dois se pronunciou, falou o seu ponto lá, falou tudo, vocês tão sob o contrato ainda, acho que vocês tem dinheiro pra receber, vocês tão, vão dar um jeito de se sair disso aí, pra não divulgar mais com seus seguidores, então de parabéns. Agora o resto que defende, aquele escadudinho orquitreta mesmo, eu já sabia, porque aquele escadudinho orquitreta ali, era dois charlatão de merda, e só era puxar saco de coisas erradas. Agora é engraçado que eles sempre falavam mal do Felipe Neto, que o Felipe Neto era hipócrita, e eles são piores, né? Aí sim, voltando a isso aqui, vamos voltar ao foco do vídeo aqui. A importação do Brasil, gente, junto com isso aqui tudo, a gente que importa vai ter isso aqui, ó, taxa em todas as exportações. Vai ser 60%, você vai ter que pagar em cima do valor que você importou, mais 17% em pagamento de ICMS, ou seja, aquele produtinho que você pagaria R$10,00 e o crédito grátis, sinto muito lhe dizer, mas vamos fazer o cálculo aqui, eu vou fazer a minha calculadora aqui, vamos ver quanto seria, né? Vamos ser, quanto seria aqui que você pagaria, isso aqui vai ser até um susto para muita gente aí, que defende, não sei, né? Vamos dizer que você pagou R$15,00 num produto, a promoção da Shopee agora, né? Mais 60%, igual, reduzindo, você ia pagar R$24,00, R$24,00, sim, aí você diz assim, pô, velho, R$15,00, quanto eu vou pagar R$24,00? Tá até barato, mais 17%, já foi para R$28,00 e R$8,00, pô, aí você diz assim, pô, velho, até que tá barato, tal e tudo, R$28,00 em R$15,00, mais, vamos lá, menos R$15,00, aqui ó, R$28,00, menos R$15,00, o total tudo que foi gasto que você pagou em taxa aí foi R$15,00, ou você pagou R$13,00, R$0,08,00 em cima de um produto de R$15,00, sendo que a taxa que você pagou, você teve taxa, teve frete grátis, ou seja, você foi roubado, você foi limado, você teve o seu dinheiro, traduzindo, você foi limado, foi extorquido, e nada mais, nada menos que R$13,00, de taxa, de duas taxas, vamos se dizer que você ganhou, vamos lá, tirar isso aqui, vamos se dizer que do nada o vendedor lá, botou uma coisa errada, e você foi multado, vamos se dizer que eles pegam a multa a você, imagine, não, fora a multa, você pode receber do nada, pagou isso aí, agora imagine, você paga, outra coisa que tá acontecendo aí agora, muita gente tá tentando importar, e o negócio tá voltando, e muitos, tá pagando a taxa de importação, e o produto, mesmo assim, deu ruim, acabou voltando, ou acabou estando lá, preso, e não sai do lugar, ou o produto tá prendido, ou dá algum problema lá, e o dinheiro não tá sendo ressarcido, né? Agora, uma coisa que eu tenho pra dizer pra você, que fez a letrinha L, e gostou, endeusou nove dedos, e você que fazia importação, você que é dono de canal, e dono de comércio, que trabalha com importação, você que endeusou tanto o camarada, se fodeu! E você fez isso com bom gosto, e bem feito pra você, isso acontecer, sabe por quê? Porque quando o ex-presidente tava falando, sobre o que poderia acontecer, tava alertando, ele tava fazendo o que? Diminuindo taxa, combustível tava ficando barato, todo mundo tava podendo, a sua tava começando a abaratear o preço, agora vai ter aumento, vai voltar, imposto sobre o diesel, o que é que os caminhoneiros, que levam alimento, que trabalham no agronegócio, trabalham com que tipo de combustível diesel? O que vai acontecer? O alimento começar a ficar mais caro, e já tá ficando mais caro, vai ficar mais ainda, agora vai um bocado de retardado, dizer o quê? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma... Tchonga, beleza? Uma pomba, não tem nada a ver, uma pomba, um jubileu na cara de quem tá defendendo essa merda, por quê? Simplesmente, o povo, como nessas falas, até digo uma fala de Jean Wyllys aqui, que tem gente que é analfabeto político, Infelizmente, ele também é um analfabeto político, porque ele, junto com muitos que defendem esse negócio, o engraçado é que esse povo, o povo é meio desligado, e velho, você toma um imposto atrás de imposto na cara, ainda defende um tipo de governo, um tipo de político que pega, tá ali, tá ali metendo a punhalada bonita no seu bolso, nas suas conjas, tá ali ferrando, tá ferrando um país, um presidente que traz um cara, que tá sendo procurado por, se eu não me engano aí, dizem as notícias que é por narcotráfico, a recompensa tá em 15 milhões, o cara chega com um presidente desse que tá sendo procurado, exalta o cara na frente de um cara de gente, o cara que não tá nem aí pro povo, o cara que tá, que agora vai fazer financiamento do dinheiro, do dinheiro público daqui do Brasil, a obras lá de outro país, enquanto aqui tá precisando, estamos em tempo de pandemia ainda, a gente que tá alinhado, os outros países lá tem os seus próprios recursos, é a gente que tem que se ferrar, pra dar boa vida aos outros, eles tão viajando quase todo dia com o jato aí, gastando milhões nessas viagens, e o povo tá passando fome, tá na pandemia ainda, a gente que perdeu até auxílio aí, tá perdendo auxílio atrás de auxílio aí, tá dentro, aí o engraçado, também, que até o ano passado, se eu ouvia falar da doença aí, da pandemia aí, aqui eu não posso citar o nome aqui, pra não dar ruim, a COVID, vou falar logo assim, a COVID, todo mundo fala da COVID, na época de Bolsonaro, todo mundo falava da COVID, a COVID tá aí, a COVID tudo, bom, Bolsonaro não tá fazendo nada, que a COVID isso, que a COVID aquilo outro, o nove dedos assumiu, ninguém fala da doença, a doença foi abafada, tem gente, gente imposto, médico, em um cara de lugar, ainda pegando essa doença, tendo que se afastar do trabalho, tá no lenhado, o vírus ainda tá aí, simplesmente, se calou, no Brasil, hoje, é aumento de energia, já teve aumento de energia, aumento da água, aumento, agora, do combustível de novo, aí teve o aumento agora do diesel, a gasolina aumentou, aumentou o diesel agora, agora vai vir taxação em todas as, taxa em todas as importações, mais 17% do DCMS, aí, engraçado que na campanha, agora o pobre, todo brasileiro, vai poder fazer o finalzinho de semana, comer uma picanha, tomar uma cerveja, da picanha, eu sei qual é a parte da picanha, da palavra picanha, que a pessoa vai pegar, já disse o que é, né, hum, essa é a parte que a pessoa vai pegar, uma, já sabe por quê, que a cerveja vai ser, urina, beleza, diz logo assim, porque, bom, quem voltou, não sai achando que, vou tomar uma, vou comer uma picanha, pô, foi na onda da picanha, que ia começar finalmente, para a carne boa e coisa, vai comprar uma merda, velho, que vai, tudo aumentando, ah, e outra, vai taxar também, quem trabalha com e-commerce, você que vende online, tem lojinha online, você que tem lojinha lá no site, que está online, você vai ser taxado também, que vai, vai, botar essa taxa também em cima, bonito, né, mas, então, uma taxazinha em cima, ou seja, vou fazer a soma para você, vou fazer uma, vou fazer uma soma aqui, para a gente deduzir, quanto é que vai se lascar aí, quanto é que vai se lascar aí, vamos dizer, que, nessa importação toda, vamos dizer que você importou, vamos dizer aqui, vou dar um exemplo aqui, 10 amplificadores chinês, e no total, dá os seus, mil reais, você foi taxado em 60%, ficou 1.600, mais 17%, do ICMS, foi para 1.872, o valor que você pagou, vamos, vamos, vamos agora, que eu falei que foi 1.000, né, você tomou um troco de, 8.000, foi, peraí, foi 1.000 mesmo, deixa eu ver, 1.000, mais 60%, é, 1.000 reais, você ficou, você perdeu, você pagou em cima desses 1.000 reais, 1.800, pronto, você pagou de taxa, só que olhe bem, desse 1.800, você pagou 800 e pouco de taxa, né, deixa eu ver, vou traduzir aqui, que eu não vou fazer a conta de novo, vamos dizer que você pagou de taxa, 860 reais, você está lá com 1.000 reais, acabou de pegar, você perdeu 1.860 reais, vamos dizer que você só tinha 1.000 reais para gastar, tinha esses 800 sobrando, tinha esses 800 sobrando lá, de um caixa, de um coelho que você sobrou, tinha 1.800 reais, 1.860, você tinha até 1.900 reais, você gastou 1.000 para trazer essas placas, aí você teve que ir lá, 860 para poder pagar a taxa, desse total todo, você ficou com 140 reais, que você tomou um baque de 860, e pouco, vamos dizer que menos, vamos dizer que na taxa lá de, do site, pode ser a taxa de você pagar mais 15%, vou dar um exemplo, você só vai estar com 119 reais, agora eu lhe pergunto, você vai ter lucro? Aí eu lhe pergunto, você vai ter que vender essa platinha a quanto? você vai ter que vender a 300, 400 contos, que ninguém vai pagar, simplesmente isso, porque a plaquinha chinesa, uma plaquinha chinesa dessas aí, o amplificador TPA 3116, por exemplo, você vai pegar de 40 a 100 reais, até que no Brasil, você consegue pagar de 40 a 100 reais, você acha que o cara vai lhe dar 300, 400 contos da placa? Nunca pô, aí já pensou, você toma um baque desse bonito, vai ficar bom, aí tem gente que, aí tem influenciador tipo bosta neto lá, acha que é bom, outra coisa é a regulamentação, que ele fazia com as mídias sociais, com tudo, ele mesmo disse lá, se todo mundo pegar, procura aí na internet, entrevista dele com o Bocão, que ele falou o que ele ia fazer, quando ele ganhasse, que ele ia regulamentar tudo, porque estavam falando mal dele, do governo dele, aí eles querem calar, pô, calar todo mundo, pô, eles querem calar, só que só está tomando pau, pau e pau e pau, que nenhum dos outros, parlamentar lá, está aceitando, porque está vendo que saia ditadura de novo, pô, engraçado que todo mundo chamava Bolsonaro de ditador, que isso e aquilo, agora, olha bem, você falar mal de Bolsonaro, todo mundo chamava Bolsonaro de genocida, disse aquilo ou outro, ele nunca processou ninguém, nunca fez nada contra ninguém, nunca fez vídeo de ninguém cair na internet, nunca ficou perturbando ninguém, nem coisa, aí se você falar mal do nove dedos, falar mal do careca lá, do Lex Luthor lá, e dos companheiros, e o resto da liga do mal, você toma um processo, você é preso, é mandado de prisão para você, simplesmente censura, é ferindo Constituição, é Constituição lidar à direita de você, da liberdade de expressão, e todos os que eu vi até hoje, vídeo da pessoa falando lá, do Lex Luthor lá, e desse povo todo, só foi dando opinião, e a maioria tomou foi prisão na cara, simplesmente, passando por cima da Constituição brasileira, mas só que eu digo, cadê que os outros parlamentares, não usam isso para ferrar esses povos, porque tem medo, ou tem rabo preso, esse foi meu vídeo, valeu por assistirem até aqui o vídeo, já estão sabendo, esse é o fim das importações do Brasil, quem tirava dinheiro aí, para pagar sua alimentação, ter luz, energia, tudo aí dentro de casa, principalmente o alimento, filho, você vai ter que procurar algum outro meio de trabalho, ou você vai ter que tentar trabalhar para uma empresa, para um chefe, ele perturbando o tempo todo, aglindo sua mente, e um cartelho de trabalho que vai ser melhor, beleza? É o jeito, porque, Lenhoven, traduzindo, o atual presidente, é contra autônomos, contra empresários, pequenos, micro empresários, e contra o resto do povo, e o povo que votou nele, infelizmente, foi alienar, a maioria foi, teve lavagem cerebral, e a outra maioria, são pessoas riquinhas, que querem mais que o povo, e se lêem, e, são alguns influencers, que estão um pouco cagando, Felipe Neto, vou dizer logo, bosta Neto é Felipe Neto, Felipe Neto mesmo, está um pouco se lixando, o cara é cheio de dinheiro, o ricaço, é famoso, tem vários outros, ou negócios que ele tem de negócio aí, você acha mesmo que ele está ligando, para quem está sofrendo, passando fome, quem está até, perdendo moradia, tendo que morar na rua, você acha mesmo que um cara, está ligando? Valeu gente, esse foi o vídeo, não se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, nas suas redes sociais, você vê, antes de terminar aqui, você vê que, por causa da Braze aí, ele sabendo que tem gente, perdendo dinheiro, se ferrando, chorando aí gente, até que deve ter, tirado a própria vida aí, que pode aparecer do nada aí, alguém que tirou a própria vida aí, por causa desse problema da Braze aí, ele não está nem aí, que isso possa estar acontecendo, ou possa acontecer do nada, imagina se ele vai estar ligando, para o resto da população brasileira, acorda gente, e aí, e aí, e aí, e aí,